É, realmente é STV, o caminho já tá aí passando da metade, pois é, tá encurtando. Agora, o que é STV? O destaque dessa partida ficou com quem, hein? Bom, também não foi um destaque tão fácil, né? A gente viu pelo gráfico de ouro como o jogo teve altos e baixos, como o jogo não teve tão bom assim, tão tranquilo assim pra mão da T1, mas eu optei aí pelo destaque do Forlan. Achei que ele foi muito decisivo. Achei que nos momentos que o time precisava, ele tava lá, os dragões, o controle de objetivos, os momentos que ele tinha que criar as jogadas. A gente sabe, a gente sempre fala que a Elise, ela cria muito no começo e ela começa a deixar de ser tão forte, tão grande pro jogo, quando o jogo vai se tendendo pro mid late game, que é difícil você conseguir entrar pra causar o dano com essa Elise. Mas ele tava conseguindo os piques, ele tava conseguindo os casulos, ele tava jogando muito bem, então eu destaquei ele. Então tá aí o destaque, mais uma vitória pra T1, agora Pengen e CNB, vem aí na sequência do CBLOL. É logo após o intervalo, a gente volta já já.